Rodrigo Divulgações Hum, amor, eu não entendo isso Cê tá mudando, não aguento Meu coração não aguenta o dano Como eu me sinto, não aguento Hum, amor, eu não entendo isso Cê tá mudando, eu não aguento Meu coração não aguenta o dano Como eu me sinto, eu não aguento Hum, amor, eu não entendo isso Cê tá tornando difícil pra mim Cê tá tornando difícil pra mim Cê tá tornando difícil pra mim Hum, amor, eu não entendo isso Hum, amor, eu não entendo isso Cê tá mudando, não aguento Meu coração não aguenta o dano Como eu me sinto, não aguento Hum, amor, eu não entendo isso Cê tá mudando, eu não aguento Meu coração não aguento, meu coração não aguento Hum, amor, eu não entendo isso Cê tá tornando difícil pra mim Cê tá tornando difícil pra mim Cê tá tornando difícil pra mim Hum, amor, eu não entendo isso Cê tá mudando, não aguento Meu coração não aguento, meu coração não aguento Meu coração não aguenta o dano Como eu me sinto, não aguento Hum, amor, eu não entendo isso Cê tá mudando, não aguento O beijo da morena Essa é mais uma do repertório do Romeu Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? Tudo Tudo o que eu tinha pra dar E o que adiantou? Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é café, não é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena O que eu dei pra você? Tudo Tudo o que eu tinha pra dar E o que adiantou? Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é café, não é culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Do beijo da morena É Rodrigo Divulgações de São Paulo Do beijo da morena Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então É Tati Pique Quem vaihingyu Quem vai ter próximo Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora Vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Eu te dei toda a minha vida Te amei só se foi esquecida Todos os planos se levou, levou, levou Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Para quem esconder Que te quer e você ainda me quer Para quem enganar o coração Sofrer Por que deixar pra trás Todo esse amor que ainda existe Alimentar orgulho e depois sofrer Me ame como antes A opinião dos outros Não soma nesse nosso amor Deixa eu ter Você pra mim de novo Nosso decreto é aclamar em dois Deixa eu ter Você pra mim de novo Na tia saudade não deixa pra depois O que deixar pra trás Todo esse amor que ainda existe Alimentar orgulho e depois sofrer Me ame como antes Me ame como antes Deixa eu ter Deixa eu ter Você pra mim de novo Na tia saudade não deixa pra depois Pra que esconder esse amor Se te quer e você ainda me quer Se te quer e você ainda me quer Não deu pra entender Você pra mim de novo Deixa eu ter Deixa eu ter Você pra mim de novo Nosso decreto é aclamar em dois Deixa eu ter Você pra mim de novo Na tia saudade não deixa pra depois É Rodrigo Divulgações Em São Paulo É o Romeu que tá na voz Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração E no meu coração pisou Pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar É o Romeu que tá na voz Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou Pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar É o Romeu Top da sofrência Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Não tô A quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí É o Romeu É o Romeu Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Menos um casal Não tô A quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí É o Romeu A voz que apaixona De quem foi a culpa se o nosso amor chegou ao fim? Éramos felizes Éramos felizes Éramos felizes Mas que pena acabou Tudo, tudo Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Eu quis Me diz que não vai Eu amo sincero Eu amo sincero Ai A saudade Meu peito Minha linda estrela Do amanhã É o Romeu É a voz A voz A voz que apaixona Eu quis É a voz que apaixona Te ter de novo Sinto a falta De você, éramos felizes, mas que pena que acabou, tudo terminou, me diz que não vai, meu amor sincero, lembra que a gente se ama, ai, a saudade meu peito, minha linda estrela do amor, ai, meu amor sincero, lembra que a gente se ama, ai, a saudade meu peito, minha linda estrela do amanhã. Não se sinta assim sem ninguém, amor estou aqui, com você, para o que vier. O que Deus quiser, com o que vier, sem te abandonar. Você é o verdadeiro amor, que cura a minha dor. Pra o que vier, o que Deus quiser, pra o que vier, sem me abandonar. Você é o meu fechamento, eu quero te ver. Só me deixa escolher o nome do bebê. Que nasceu com seu sorriso, nosso baby. Eu me sinto tão honrada ao seu lado. Não se sinta assim sem ninguém, amor estou aqui. Com você, com você, com você, com você, com você. Se Deus quiser, para o que vier, sem te abandonar. Vão ser o verdadeiro amor Que cura a minha dor Pra o que vier, o que Deus quiser Pra o que vier, sem me abandonar Você é o meu fechamento, eu quero te ver Só me deixa escolher o nome do bebê Que nasce com seu sorriso, nosso baby Eu me sinto tão honrada ao seu lado Você é o meu fechamento, eu quero te ver Só me deixa escolher o nome do bebê Que nasce com seu sorriso, nosso baby Eu me sinto tão honrada ao seu lado É Rodrigo Divulgações, de São Paulo É o Romeu Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso eu fico quieto Na hora da treta Cê acorda o prédio Na hora do amor Nós vai até o teto Eu tô caindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois cê vem correndo atrás Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso eu fico quieto Na hora da treta Cê acorda o prédio Na hora do amor Nós vai até o teto Eu tô caindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois cê vem correndo atrás Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Mas se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, 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 chora Eu tava de boa Cheia de história Se não dá mais me fala Não precisa todo dia Essa guerra em nossa casa não Você só machuca meu coração Todo dia é brigar na sala Na cama na hora que tá com medo Nem se fala não Você só machuca meu coração Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente Vou procurar os amantes da dança Não vou te esquecer, não vou dar confiança Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente Com Antônio Allen fica chiado Eu vou dançar e esquecer do passado Que você me fez Se não dá mais me fala Não precisa todo dia Essa guerra em nossa casa não Você só machuca meu coração Todo dia é brigar na sala Na cama na hora que tá com medo Nem se fala não Você só machuca meu coração Hoje eu vou fazer tudo diferente Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente Vou procurar os amantes da dança Não vou te esquecer, não vou dar confiança Hoje eu vou fazer tudo diferente Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente Com Antônio Allen fica chiado Eu vou dançar e esquecer do passado Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente Te prometo que não vou lembrar da gente Vou procurar os amantes da dança Não vou te esquecer, não vou dar confiança Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente O Antônio Allen fica chiado E eu vou dançar e esquecer do passado Que você me fez Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que você me fez Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscasse Procurando o corte Procurando o corte São dois corações Desculpando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscasse Procurando o corte São dois corações Desculpando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscasse Procurando o corte São dois corações Desculpando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscasse Procurando o corte São dois corações Desculpando quem é o mais forte Você pode me ouvir Você pode me ouvir Com você Desculpa parecer assim Não quero te atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero te atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Romeu Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando que vou Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Você vai chorar Vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes E no quarto escuro Você vai ouvir o eu Te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes E no quarto escuro Você vai ouvir o eu Eu te amo por segundo Por segundo É o Romeu Quanto a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes E no quarto escuro Você vai ouvir o eu Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes E no quarto escuro Você vai ouvir o eu Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes E no quarto escuro Você vai ouvir o eu Eu te amo por segundo Você Eu vou falar que não quero Você vai ouvir o eu 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 Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que cara otário Vacilão Esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado Também Mas juro que só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Que só te enganou É o Romeu A voz que apaixona Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado Também Mas juro que só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Que só te enganou É o Romeu A voz que apaixona Não sou esse palhaço Não sou esse palhaço Não sou esse palhaço Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor não desligue agora Preciso ouvir sua voz Mas estou só Estou só Estou só Vem me ver Estou sofrendo Querendo Seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Te perdoa Porque eu te amo E não vivo Sem você Amor Eu te amo Eu te amo E não vivo Sem você Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Estou sofrendo Querendo Seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo Sem você Amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo E não vivo Sem você Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo E não vivo Sem você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas curei Mas curei da saudade Que você deixou Agora não quer Ser a ex do seu ex Não lhe comentar Fazendo o que eu passei Não foi jogo meu Foi um jogo seu E você Perdeu Mas é que hoje Hoje a minha boca Tá curando outra Que sofreu Que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca Tá curando outra Que sofreu Que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca Tá curando outra Então você perdeu Romeu A voz que apaixona O seu coração Não teve dó do meu Mas curei da saudade Que você deixou Agora não quer Ser a ex do seu ex Não lhe comentar Fazendo o que eu passei Não foi jogo meu Foi um jogo seu E você Perdeu Mas é que hoje A minha boca Tá curando outra Que sofreu Que nem eu Então você perdeu É que hoje A minha boca Tá curando outra Que sofreu Que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca Tá curando outra Que sofreu Que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca Tá curando outra Que sofreu Que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca Tá curando outra Então você perdeu Então você perdeu Então você perdeu Você só me procura Quando tá carente Só me liga Quando seu boy não atende Tá com vontade Vontade de quê? Qual o problema Que seu atual Não pode resolver? Será que é cama É beijo Um abraço Ou desabafo Que ele não quis saber E agora Quem poderá Te defender? O seu super ex Super ex Super ex Que chega voando E resolve Todos os problemas De vez Seu super ex Super ex Super ex Já perdi a conta De quantas vezes Eu te salvei Seu super ex Super ex Super ex Que chega voando E resolve Todos os problemas De vez Seu super ex Super ex Super ex Já perdi a conta De quantas vezes Eu te salvei Olha eu te salvando Outra vez Romero Será que é cama É beijo Um abraço Ou desabafo Que ele não quis saber E agora Quem poderá Te defender? O seu super ex Super ex Super ex Que chega voando E resolve Todos os problemas De vez Seu super ex Super ex Super ex Já perdi a conta De quantas vezes Eu te salvei Seu super ex Super ex Super ex Que chega voando E resolve Todos os problemas De vez Seu super ex Super ex Já perdi a conta De quantas vezes Eu te salvei Olha eu te salvando Outra vez O seu super ex Super ex Super ex Que chega voando E resolve Todos os problemas De vez Já perdi a conta De quantas vezes Eu te salvei Olha eu te salvando Outra vez Olha eu te salvando Outra vez Sempre diga assim É o amor O amor nos faz Pessoas melhores O meu Fui olhar os seus stories Pra testar Minha imunidade Quarentena E algo Não adiantou Ainda infectado De saudade Fiz toda a recomendação Isolamento E fiquei em casa Não é uma paixãozinha Cuidado que esse vírus mata Vacina Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não acabar Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor Esse amor não se acabar Fui olhar os seus stories Pra testar Minha imunidade Quarentena Quarentena E álcool não adiantou Ainda infectado De saudade Fiz toda a recomendação Isolamento E fiquei em casa Não é uma paixãozinha Coitado Coitado que esse vírus mata Vacina 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 Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não acabar Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não se acabar Parei Pensei Quase travei Será Que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Eu não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber E passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo Cê beijo Cê beijo Eu bebo Cê beijo Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo Cê beijo Cê beijo Eu bebo Cê beijo Romeo Eu não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber E passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo Cê beijo Eu bebo Cê beijo Enquanto o som do paredão Toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo Cê beijo Eu bebo Cê beijo Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo Cê beijo Eu bebo Cê beijo Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo Eu bebo Cê beija Eu bebo Cê beija E pode se arruma tranquila Eu tô de boa Hoje tá decotado Eu posso até não ser seu príncipe encantado Mas eu sou Mas eu sou Mas eu sou Eu sou Seu corpo arrepiado Cama pra dançar Eu sou aquele Desde o demorado Conjunto safado E eu sou um Eu sou um E passageiro Mas eu sou Com medo de perder você Eu amo você E que Romeu quer O melhor ponto de fadas Vai ser sempre eu e você Vai ser sempre eu e você E tá linda demais E uma foto sua com o amiguinho seu Você de Julieta e ele de Romeu A sorte dele A sorte dele aqui naquele tempo ali Cê não me conheceu A menina cresceu O vestido que era longo Hoje tá decotado E eu posso até não ser seu príncipe encantado Mas eu sou Mas eu sou Eu sou Seu corpo arrepiado Cama pra dançar Eu sou aquele Desde o demorado Conjunto safado Eu sou Ciúme passageiro Mas é só Com medo de perder você Eu amo você E que Romeu quer O melhor ponto de fadas Vai ser sempre eu e você Vai ser sempre eu e você Iê, 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 iê O meu coração Não cura essa paixão Você está tão viva Em mim Tantas noites sem fim E insônias desse amor Sai pra não te tirei De mim Sentir Sentir O meu mundo não tem sol É só escuridão No meu quarto Fico vendo as fotos de Uma paixão Romeo A voz que apaixona O meu coração Não cura essa paixão Você está tão viva Você está tão viva Sentir Sentir O meu mundo não tem sol É só escuridão O meu quarto Fico vendo as fotos de Uma paixão Sentir O meu mundo não tem sol É só escuridão O meu quarto Fico vendo as fotos de Uma paixão Uma paixão Me dói demais Fico vendo as fotos de Ficar aqui fingindo Ficar aqui fingindo Que eu não sei Eu não sei Que todo tempo que passamos juntos Só eu te amei Só eu te amei Romeu A voz que apaixona Eu sei que você vai rir Vai falar que não Que o amor é assim Uma contramão Eu sei vai passar Então deixa assim Eu fico vendo os poucos Se afastar de mim Porque você quis Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor A poderosa Superbiz divisão Eu te digo Meu amor Que o nosso amor Já deu Me dói Me dói demais Ficar aqui fingindo Que eu não sei E todo tempo que passamos juntos Só eu te amei Eu sei que você vai rir Vai falar que não O amor é assim O amor é assim Uma contramão Eu sei vai passar Então deixa assim Eu fico vendo os poucos Se afastar de mim Porque você quis Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor A poderosa Superbiz divisão Eu te digo Meu amor Que o nosso amor Já deu Vai se lembrar De mais Que um dia Foi meu sonho Mais sofrimento Faz A gente Acaba acordando Você quis Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor Com a poderosa Superbiz divisão Eu te digo Meu amor Que o nosso amor Já deu Porque você quis Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor A poderosa Superbiz divisão Eu te digo Meu amor Que o nosso amor Já deu Eu te digo Eu te digo Eu te digo Alô Nem acreditei Não tem nenhum mês Que você disse Tudo acabou Será que ele vai Te fazer feliz Como eu não fiz Você vacilou Se meu amor Se meu amor Se acabar E você Vim me procurar Vai ter saudade Recusada Vai pagar Desprezo Com dor Se meu amor Se acabar E você Vim me procurar E você Vai ter saudade Recusada Vai pagar Desprezo Com dor Vim me procurar Vim me procurar Vim me procurar Vim me procurar Nem acreditei Nem acreditei Não tem nenhum mês Que você disse Tudo acabou Será que ele vai Te fazer feliz Como eu não fiz Você vacilou Se meu amor Se acabar E você Vim me procurar Vai ter saudade Recusada Vai pagar Desprezo Com dor Se meu amor Se acabar E você Vim me procurar Vai ter saudade Recusada Vai pagar Desprezo Com dor Se meu amor Se acabar E você Vim me procurar Vai ter saudade Recusada Vai pagar Desprezo Com dor Vim me procurar Vim me procurar Vim me procurar Vim me procurar Romeu A voz A voz que apaixona Eu jurei Eu falei Que não ia me apaixonar Tô no alto Outra vez Tendo suas fotos Tendo suas fotos No celular No celular Acreditei Nas suas juras De amor E agora Desconhece Descresce Você me tratou Como robô Você esqueceu Do que me falou Pra mim Pra mim você mentiu, mentiu Fez juras de amor e não cumpriu E agora me deixou Pra mim você mentiu Porque me enganou Romeu, a voz que apaixona Acreditei nas suas juras de amor E agora desconhece Você me tratou como bobo Você esqueceu Do que me falou Pra mim você mentiu Mentiu Fez juras de amor e não cumpriu E agora me deixou Pra mim você mentiu Porque me enganou Pra mim você mentiu Mentiu Fez juras de amor e não cumpriu E agora me deixou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou E agora me deixou Pra mim você mentiu E agora me deixou E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau.